A Bíblia Com o Mestre É uma gomita meseniza É uma gomita Não é uma gomita É uma gomita É uma gomita A Bíblia tem o gomita É uma gomita Seu irmão, não faz? afe 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 Teufional Durante da mão jan ? Wow Alla Olá, pessoal. Bom dia. Olá, eu estou a falar. A gente pode falar sobre os randos. Vocês estão me botando? Como você está? Você está me botando aqui. Eu vou falar sobre isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Não me esqueça de se fazer isso, eu não posso te dizer que eu estou a fazer isso. O que é o que é o que é? Cabeça. Eu sei, né? O que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso.